Olá, Felipe. Ao lado de Cicinho, eu tenho a honra de apresentar do passado, não distante, o velho Marceleza para o presente J. Marcelo Barbosa, o nosso bandeira, o nosso bandeira. Às vezes falam por aí que o meu nome é Marceleza. Eu a sinto muito bem, muito bem-vindo o nome. Bom, estou à interdisposição do arquivo de vocês aí. O que quiserem perguntar, estou disponível. Sou eu a todo momento, a todo instante, a toda hora que precisar, por que você não eu. Um breve resumo sobre a sua visão da FTP, o seu início nos movimentos poéticos, no meio da FTP, o movimento pouco importa. O meu início na FTP foi o seguinte. Sala do Getúda da Língua, escola até onde eu estudava lá, era negócio de pré até terceiro ano, foi onde eu iniciei minha história acadêmica e eternei uma parte dela. Até então era só o que, escola que eu não era do menino. Situação cômica. Morava na minha casa, atravessava a rua lá na escola. Às vezes acordava com o cinho da escola tocando, atravessava a rua. Atravessava a rua, sem escovar o dente, sem piquear o cabelo. Botava só uma roupa e atravessava a rua, simplesmente atravessava a rua e estava na escola. Para quê? Para ter uma educação formal e tudo mais, etc. Lá, se eu for usar de palavras intelectuais, conheci os meus internatores Célio Lima e meu grande amigo, não que eu faça uma repartição agora, mas os dois são meus grandes amigos. Meus dois grandes amigos, desde a infância, Célio Lima e David, que eu chamo até hoje como David, Santa Cruz, fan alto, pulo esporte. Mas, enfim, foram duas pessoas que eu estava lá estudando, minha gramática, minha matemática, minha química, minha física, mas foram duas pessoas que me mostraram uma dimensão diferente do que conhecia uma criancinha pobre, como até hoje sou uma criança de pobre e uma adulta pobre, mas como sou pobre, preto, poeta, tudo com P, professor, inclusive, mas tudo com P, tá certo? Com P eu iniciei minha vida e com P eu termino a minha vida. Poeta, filho da pátria, preto, pobre, poeta, pobres, tudo com P, com P, com P, com P, qualquer coisa com P, com P, mas, enfim. Punk. Punk, periférico. Periférico. Quando o Sérgio falou que ele teve uma entrevista comigo hoje, assim, para falar sobre o FDP, eu vou ver a parecida, eu achei que foi o mais muito que a nossa história. é um momento que eu não posso exprimir meus sentimentos, meus, o que tem aqui, né? Acho que foi o momento mais bonitinho que lá, que, desde que saí da própria poética lá, que surgiu, os profetas lá, que teve os pós lá, Edir Ribeiro, Miguel Ferreira, Antônio Rodrigues. Eram pessoas que eu admirava enquanto escritores. Eu achava que os caras eram o máximo, tá ligado? Eu, assim, enquanto iniciando a leitura poética, eu achava que era, sei lá, imagina um acadêmico lá na primeira cadeira da academia. Eles eram as pessoas que eu admirava. Eu ainda coloquei a questão do pobre, porque não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro. Painho, se colocar a situação de... Não, testem, né? Eu coloco a situação de paiinho, enquanto acaba muito... Alcoólatra da vida, que era mesmo, mas uma pessoa muito boa, mas, enfim... Em resumo, nossa família é muito pobre. Era um negócio que saia do cito lá. A família do meu pai... Não, destinos. Era uma família que tinha terreno, tinha terra, tinha gado. A família do meu pai veio do Recife, não tinha nada. Aí tem aquela pessoa que tem muita terra, tem muito gado, e casa com uma pessoa que não tem nada. Aí tem aquela coisa toda, não é, Henrique? Tem todo aquele status lá social da época que era equivalente à época deles. Que nossa época agora é quebrante as outras coisas. É alguém que tem um carro novo, tem um emprego bom, e se alguém não tem nada, é a mesma situação. Só que é igual, que só é diferente. Enfim, não se sobreponha em um momento aqui que é diferente. Esqueça, esqueça, porque equivalência não quer dizer igualdade. Aqui é real, não é emocional. É, né? É emocional, é... Enfim, se você levou, beleza. Tem a foto no documentário. Eu estou com a... Eu tenho que dizer que a ideia é real, e não é emocional. É, se é um estudo, se aprende a fazer um estudo da poesia bezerrense, eu nasci de quê? Desse meio, família pobre, que morou em favela bezerrense, que era a Gamileira. Gamileira é um bairro subúrbio da cidade, pode-se dizer assim, né? Me lembro de algumas vezes que eu fui na casa à noite, acho que tinha um filme, ou escutar um disco. Eu lembro que minha casa era mais pequenininha assim, ó. Tinha só o espaço da televisão, tinha um sofá em frente. Pra que eu pudesse chamar meus amigos pra assistir alguma coisa, tinha que minha mãe e meu pai saírem, deixar de assistir a novela, que é uma coisa clássica, se retirar pra que elas pudessem assistir um vídeo de rock, um vídeo de um filme, coisa assim, um filme que, hoje em dia, ó, o filme é... Vai ser esse produto, porque conversa eu tenho, é só perguntar. Aí eu me lembro que teve um certo momento que eu fui na casa do Marcelesa, chegando lá por receber a tiro, lá pelas bocadas, pelos becos lá da Gamileira. Quando a gente fala soburro bezerrense, é porque era soburro meu, assim, é um lugar que... Acho que a FTPV tem o quê? Dez anos? Tem mais, tem... 14, eu acho que como era de 10 anos? É um negócio que era, eu tinha oitava série na época, hoje em dia tem uma graduação. Vou até me... Beleza, fazer programas. Mas, enfim, é toda uma vida que eu volto a repetir. Começa com a plebe poética, poética do Recife. Poética que eu imaginava sendo o quê? Um marco, eu não... Na minha cabeça, assim, adolescente na época, eu não... Referências. Marginal pra mim, seria aquelas pessoas que eram do meu cotidiano. Marginal era aquela pessoa que... Saia... Tem até a música de Chico Sainz, vou pra rua, arrumo uma briga, fazer, sei lá, dar conta, arrumo uma confusão. Marginal pra mim é uma pessoa que só bagunçava. Hoje em dia, tem a concepção. Marginal, poesia marginal. É aquela que não segue as regras tradicionais. Mas, enfim, voltando ao contexto que eu queria sempre estar engajado. Que eu não quero fugir. Inclusive, esse marco minha foi com isso da história da FDP. Essa da FDP, da tua tia, que eu tive o prazer de roubar. Essa marco minha, minha tia, trouxe de São Paulo. Ela da época, ela foi pra São Paulo, assim, nordestina, sai pra São Paulo, trabalha. Aí, o que acontece? ela vai lá, olha o tamanho, na época, isso aqui, é o marco. Você tem tudo na época. É o computador. Aí você tem um um processador, tem um computador com cinco processadores. Tem cinco processadores trabalhando pra você. É top de linha, isso aqui, só isso. Bem dizendo, talvez, até mesmo, pra época, isso poderia ser até mais que o computador. esse toquezinho aqui, tá trabalhando, olha. Ele é interface do toque, não? Acho que faz. Faz tempo foi utilizada, inclusive, o último toque preto da FDP, que eu vou ler, que seria o último toque preto sonho, o tempo do título dele. Mas ele não acontece. Ele ainda não foi lançado. Não. O toque dele, sumiu. Essa maquininha, minha tia, me deu, porque, eu tenho que fazer um paralelo. a história é compreta. Nainha, em toda a história, poética, nainha, sempre me achou um cara meio inteligente. Ou melhor, acreditou que eu era inteligente. Eu não sei, não sei o que eu sou. Enganasse ela direito. Se eu enganei ou não, mas enfim, se eu enganei ou não, é outra coisa. mas ela sempre achou um cara inteligente. Uma pessoa que nasce de pais que, início de casamento, assim, início de namoro, eles se conhecem. o pai, em vez de não provendo a família, que, para o contexto lá, da época, ou melhor, do contexto de casamento. A sua vida era medida por terras, e não por... Pai seria uma pessoa rica, mãinha seria uma pessoa pobre. Pode pegar para que o contexto funciona muito bem. O que acontece? Você não vê o que acontece? Corta.